Olá, há pouco terminou a reunião da Comissão de Educação e Cultura e Lazer da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Estamos aqui com a presidente da comissão, a vereadora Celita da Silva, que vai fazer um resumo aí da reunião de hoje, que contou com a presença do Márcio Carvalho, secretário adjunto da Secretaria Municipal de Educação, do senhor José Luiz Engers, que é o coordenador da oitava Coordenadoria Regional de Educação, e também com o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Leonardo Cortes. Tudo bem, secretária? Secretária, qual foi o objetivo dessa reunião, tratar desses assuntos? Tem alguma relação com o Covid-19? Na verdade, na reunião anterior, a Comissão Permanente de Educação, Cultura e Lazer, tirou como encaminhamento o convite dessas representações, assim como nós, assim como nós, que quando tivemos o início da pandemia, nós os chamamos. E todas as deliberações foram explanadas. Hoje, foram relatadas em todas as instituições, Secretaria de Educação Municipal, Coordenadoria da Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social, todas as atividades que estas estão realizando. Ficamos todos bem satisfeitos, porque a Secretaria de Educação Municipal está tratando com muita seriedade, assim como a Secretaria, a Coordenadoria Regional da Educação, estão tratando com muita seriedade, com muita responsabilidade, este momento de pandemia. Momento único, momento ímpar, momento de muita aprendizagem. De uma hora para outras, as aulas foram cessadas. E o que fazer com a merenda? O que fazer com as famílias que dependem desta merenda? O que fazer com as atividades pedagógicas? Então, essas instituições, tanto Educação Municipal quanto Estadual, organizaram-se de forma A. Toda a merenda que vem do PNAE, que vem da Agricultura Familiar, foram distribuídas de acordo com normativas, com protocolo rígido, para as famílias que realmente precisam. A questão do pedagógico, as crianças, os alunos da rede estadual e municipal, estão tendo atendimento à distância. Não é curso à distância, sim, aulas onde família e Estado, neste momento, precisam estar unidos. Neste período, o Estado e os Estados estão em recesso, constam em recesso, porque é um mês onde governo, sociedade, saúde, vão estar refletindo, pensando o que realmente poderá acontecer com o ano letivo que está, neste momento, em recesso. Salientando que a Lei de Diretrizes e Bases, a 93, 94, do ano de 1996, está sendo levada em consideração, está sendo analisada, está sendo pautada para que este momento pedagógico não fique em prejuízo, não fique com lacunas, e sim, possa estar atendendo às necessidades pedagógicas e também às orientações técnicas da saúde. Porque o vírus está aí, nós temos que nos preocupar, crianças são caras para nós e nós precisamos cuidá-los das crianças, dos alunos e dos seus familiares. Vereadora, o secretário adjunto, Márcio Carvalho, explicou um pouco, durante a reunião, isso que a senhora também mencionou, como foi feita a distribuição da alimentação que já havia sido adquirida pelas escolas antes do início desse período de pandemia e dos primeiros decretos que trataram desse tema, a distribuição também de hortifruti-grangeiros oriundos da agricultura familiar e que agora terá uma terceira etapa de distribuição. E a oitava coordenadoria também falou, o José da oitava coordenadoria, disse que o Estado está discutindo com a sociedade, agora o maio é o período de recesso, mas o Estado está discutindo com a sociedade a forma de reabertura do retorno às aulas. Eu queria fazer duas perguntas e uma para a senhora. O que a senhora acha desse retorno, nesse momento, se é viável para a segurança dos alunos e também a questão da fiscalização do município com relação a esses dois assuntos, uma terceira etapa de distribuição de alimentos? Primeiro quero dizer que em relação aos alimentos, existe uma lei federal que tramita, que rege, que é seguida por todo e qualquer órgão instrucional de educação. O programa nacional da merenda escolarizada está sendo orientado de acordo com os protocolos, também empanados pela promotora de educação aqui do município. Então, as merendas estão sendo distribuídas com o agendamento e com a preocupação de atender da melhor maneira possível a todos os que precisam. Talvez não cheguem às reais necessidades, mas estão sendo tratadas de forma muito séria. Em relação à volta às aulas, como coloquei na questão anterior, ela, neste momento, está sendo um recesso. O recesso, na verdade, ou seja, as crianças não estão mais recebendo as atividades pedagógicas, seja por e-mail, seja pelo motorista que leva em casa, seja pela escola que vai, os pais que vão até a escola, tudo agendado conforme os protocolos que exigem. Em relação à minha opinião, como mãe, como avó, como educadora, hoje parlamentar, eu penso que é uma decisão muito séria, é uma decisão que nós precisamos, que precisa ser amadurecida com muita responsabilidade. Crianças são involuntárias, crianças brincam, crianças se tocam, crianças nos preocupam. E uma criança indo para a escola, saindo de casa, porque ela não sabe apenas de casa para ir para a escola, ela tem que tomar uma condução, uma lotação, um carro, um ônibus, algo assim. Então, é o percurso, né? Ela chega na escola, ela vai ao banheiro, ela chega na escola, vai para a sala de aula, ela senta, ela levanta, ela vai no caderno do colega. Então, isso é criança. Isso é ser criança, né? Então, a responsabilidade que vai, a decisão a ser tomada, certamente precisa ser tomada e essa é a minha, o meu pedido, que seja uma decisão tomada de forma muito responsável para que não choremos mais tarde a perda ou a doença de alguns familiares. Porque a criança conduza o vírus e isso pode ser, poderá ser um problema. Mas eu acredito, a partir da reunião que nós assistimos, que nós presenciamos e coordenei, eu acredito que nós poderemos ter um adiamento ainda das atividades. Meira Doura, antes de nós encerrarmos essa entrevista, queria que a senhora comentasse também a explanação do secretário municipal de desenvolvimento social, o Léo Cortes, sobre a explicação que ele deu de como foi feita essa distribuição de alimentos, de kits, de cestas básicas para a população mais carente do município. Na verdade, o secretário Cortes, ele dá uma, a Secretaria de Desenvolvimento Social, dá o suporte às demais secretarias e órgãos que estão, que emergem de uma necessidade. E o secretário explanou do trabalho que foi realizado, de todas as listas que estão sendo acompanhadas e também estão sendo conduzidas da melhor maneira. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social também apoiou tanto a Coordenadoria da Educação quanto a Secretaria da Educação nessa questão de um alimento a mais para ir para as famílias e as famílias serem organizadas. Neste momento, volta aos CRAS, volta aos CRAS, as inscrições e as possíveis demandas a serem atendidas. Acreditamos, a partir daí, que até este momento as demandas foram o mais correto, o mais viável possível atender. É óbvio que nós sempre teremos o que acrescentar. Mas Santa Maria é uma cidade privilegiada. Santa Maria é uma cidade que pulsa o seu coração, no seu coração a solidariedade, o amor ao próximo e é uma cidade muito espiritualizada. E, nesse sentido, muitas redes de solidariedade se fizeram presente neste momento, abrandando em partes as necessidades das famílias. Mas, rogamos que isso passe logo, que esta situação sirva para o nosso crescimento, a nossa aprendizagem e que saiamos todos vitoriosos desta situação emergente. E, quando falam em vitoriosos, Matheus, eu quero dizer com saúde, em paz e também com as famílias empregadas e seguindo o seu curso. Hoje foi a amostra de que o socorro, na hora certa, para as pessoas que necessitam, foi fundamental e está sendo fundamental para que o problema não se agrave ainda mais. Vereadora, muito obrigado. Um bom trabalho para a senhora. Em seguida, temos sessão. Muito obrigado, viu, pelo seu trabalho. Muito obrigado. Obrigada a todos e que tenhamos todos uma boa semana. Então, esse foi o resumo do que aconteceu na comissão de educação ocorrida há pouco, aqui no Plenário Coronel Valença, na Câmara de Vereadores de Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.